E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Warhabits, né? Então deixa eu mostrar aqui, eu vou tá forjando a arma aqui do Fafnir Ganha de presente Cadê, 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 cadê? Esse aqui, eu vou aproveitar pra abrir o presente pra vocês Então vamos abrir aqui os cartões Uma arma, componente de arma Se eu conseguir ópion, dessa vez eu não vou vender Aí vamos abrir, esse deve ser uma arma especial, cara Uma arma especial Uh, consegui uma arma especial Tâmer, é pra que esse aqui? Esse acho que é arma pro coisa Pra ele, Tâmer, Tâmer 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 É light Ó, Tâmer Seiscentos 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 Hum, casita, quinhentos Magnetano Depois eu troco, né? Ahn O Crises já tá no MK2 E eu tô agora focado no Off Então, Off Vamos ver se eu próximo a botando MK2 Então, depois disso Todo o conjunto aqui vai tá no MK2 É lógico que O Linz, ele não era pra tá aqui, né? Eu só coloquei ele nesse time pra fazer a missão Desse aqui Né? Mas eu vou trocar, vou colocar Volta o Mender Cadê o Mender? Mender Acho que eu vou dar uma testada no Demeter Que bom, Paz Ah, vou colocar esse Labris Labris Uma outra Arme Quero uma que tem as Quintes de Distância Vou colocar o... Uniclip Eu vou colocar o... O Coizinho Punisher Aqui eu vou colocar o Labris E outro vai ser o Punisher E outro vai ser o Punisher Não sei qual que é o piloto do Demeter Whatever, vai... vai sem piloto Então eu vou tentar... Testar Pro e... E outro é o Nave próximo Acompa Acompa Pro e... Pro e... Pro e... Pro Primeiro vai ser com... Pro píris Vou com esse Knight Direct Warpods Nossa, eu tirei Outro 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Próximo eu vou... Ah... Era para ter portador de um bode. Pô, pobre. Funda-se da bombardeir... ...síbi. Chega-te a cavera. Pira-te a cavera. Isso está na cavera. Traga-te a cavera. Tira-te a cavera. Certo-se... E? Certo? Certo-se-se... Não, não, não... Vamos lá para a cavera. E? Vá-te a cavera. E aí E aí E aí Quanto é de distância? Espero passar o escudo. Agora. Ele está muerto. Matei. Palhaço. 7 segundos. Próximo! Ah! Eu tirei um 80%... Pode ir. Desenvolvido. Vamos lá, vamos lá. 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 Nossa, eu vi os dois espíritos. Nossa, esse espírito tira muito. Tá cagado esse game. Ah, velho. Que maldição de robôs, cara. O bicho não morre. O bicho não morre. O bicho não morre. Caraca, velho. O bicho não morre. Cara, dois titãs, eu não consigo aceitar dois titãs, cara. Caraca, velho. Caraca, velho. Caraca, velho. Caraca, velho. Caraca, velho. Caraca, velho. Já deu. Já deu. Já deu, gente. Eu não tô com mais paciência de jogar Warhol, sinceramente falando. Oh, menos 26. É isso. É isso, gente. É isso. Valeu.